E aí pessoal, tudo aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E sim gente, como vocês puderem ver aí no título, hoje eu vou mostrar pra vocês o vlog do meu Natal, gente É, ó, eu tava muito desistindo em gravar esse vídeo, porque eu nunca gravei um vlog do Natal Porque, tipo assim, cada pessoa tem uma tradição diferente, né, de como fazer o Natal O meu, a gente vai tudo para a casa da minha avó, a maioria da minha família vai para a casa da minha avó E aí a gente espera até as meia-noite, sabe? E aí na hora que dá meia-noite a gente vai lá A gente vai na ceia, né, a gente come lá e depois de um tempo a gente vai e abre os presentes Só que não é tipo a gente vai na árvore e abre, a minha tradição é essa Alguém da minha família se vestir de Papai Noel, isso mesmo Alguém da minha família se vestir de Papai Noel e ficar sentado num banco assim Pegando os presentes para ler assim e dar para as crianças, sabe? Isso é mais para as crianças, mas também os adultos gostam bastante dessa nossa tradição Porque se não tiver isso, não é o nosso Natal, entendeu? E aí a gente sempre fica ansioso, porque aí reúne toda a nossa família E também se você já está muito ansioso, tá bom? Já deixa o seu like, tá bom? Deixa muitos, muitos, muitos likes E também não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações E hoje é dia 24 de dezembro, então eu acho que eu estarei postando esse vídeo ou dia 25 ou dia 26, tá bom? Daqui a pouco eu vou começar a me arrumar e aí vocês vão me acompanhar em tudo isso, tá bom? Quando eu estiver arrumado eu volto aqui para falar com vocês, tá bom? Num passo de mágica, né? Porque sempre aqui é um passo de mágica, né? Porque aqui demora um pouquinho, mas aí para vocês é num passo de mágica Então vai, um, dois, três e... Bom pessoal, então eu já estou pronto, já terminei de me arrumar Ó, eu vou com esse relógio aqui, arrumei meu cabelo já Aí eu vou com essa blusa aqui, ó, da Oakley, tá vendo? Aí eu também vou com esse meu tênis Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem melhor aqui, tá vendo? Com essa meia, com essa calça aqui, ó Com essa calça aqui, que eu não sei se dá para vocês verem Ela é meio cheia de coisa mesmo, né? Tá vendo? E eu vou com essa blusa, ó Tô assim Eu já mostrei para vocês como eu estou E daqui a pouco eu já chego lá na casa da minha avó E vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Uma hora depois Falta... Falta sete minutos, né, Esmin? Fala aí, dá a sua... Gente, eu já cheguei aqui na casa da minha avó, gente, ó Fala aí, Esmin Então, né, gente, tu volta sete minutos e... Gente, eu já cheguei aqui Alguns momentos depois... Bom, pessoal, então Esse foi o meu vlog de Natal para vocês De como foi um pouquinho do meu Natal Eu não consegui gravar tudo para vocês Porque... Às vezes eu queria aproveitar bastante, sabe? Como do Natal, assim E também tinha algumas vezes que a gente estava, tipo, na ceia Eu não ia ficar gravando lá, a gente comendo as coisas, né? Então eu só mostrei uma fotinho para vocês de como estava a ceia E eu mostrei um pouquinho da entrega dos presentes para vocês, né? Vocês viram aí como que é As crianças ficam chamando o Papai Noel Depois o Papai Noel chega Vai entregando os presentes É super legal E no próximo vídeo Não sei se vai ser no próximo ou no outro Eu vou mostrar os meus presentes que eu ganhei, tá bom? Espero demais que vocês gostem daquele vídeo também Desse vídeo que eu vou fazer Então eu esperei demais que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? Deixe muitos, muitos, muitos likes Não se esqueça também de se inscrever no meu canal E ativar o sininho das notificações E me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Fique com Deus e até amanhã! Fique com Deus e até amanhã!